Olha, eu acho que chama, mas tá faltando uma pessoa aqui, viu? Tá faltando, porque essa pessoa saiu pra malhar o hotel, as pernas, porque a rapida não olha! Eu estava no cubinho do ar alto! Eu acho que tem gente aqui que gosta muito de pose, né? Percebi uma pose, uma coisa estranha. Queria avisar que a Mona Lisa tá no OV em Paris e não aqui na Casa da Barra, hein? Claudinha, agora vamos citar nomes, Simone, Cid, vamos citar nomes, a gente precisa citar. E herói, tem uma fofocada boa pra contar agora pra vocês, viu? Gente, tá acontecendo na casa um triângulo, não, um quarteto amoroso. Eu tô sabendo, você vai falar os nomes? Eu vou falar os nomes. É o fulano que gostou da cicrana, que gostou da outra fulana. Gostou de Beltrana. Gostou de Beltrana, ó, vou citar nomes. Vai! A Yara, meu amor, a nossa novinha do Infãs, gostou do João Pedro. Isso, aí eu já tava sabendo, já. O João Pedro, com sua vez, gostou da Isa Black. Eita! Isso eu não sabia. Passado. Isso eu não sabia. O nosso querido cara de uma acçãozinha. Sim, sim, sim. Vai, Simone, pode, vai, seuzinho. Tá, também, tá, em cima dos machos. Ah, novidade. E desse, minha gente. E tem mais. É o seguinte, gente. Tem quem reclame do preço de Mucilom, da Olane, tá gostando e quer pagar pro menino o quanto o Mucilom for necessário. E ela tem idade pra ser a mãe dele, né, minha gente? Você vai dar essa informação, pelo amor de Deus. Vocês têm certeza disso? Vamos já, vamos já. Meu Deus. Vamos dar essa informação. Gente, e aqueles olhares da Kawane com Babau. Ali foi verdade, viu? Eu sinto que há muito tempo rola um clima entre os dois. Não fala não, minha amiga. Eu confio. Parece que os meus já ficaram. Já ficaram, Simone? Quando? Meu Deus. Babau? Não há festa, meu amor. Meu Deus. Olha pra Kawane, que é a carinha dela de santa. Tá ficando, hein? Que Kawane? Que Kawane disse que tava sem que beck-tove ontem, viu? Eita, já mudou de opinião, hein? Passado. Ela venceu. Gente, isso foi uma bomba. Uma bomba mesmo. Vocês têm certeza disso? Certeza absoluta. Nossa advogada tá aqui pra cavar. Foi de uma festa, viu? E disse que foi um triângulo. Meu Deus. Vai dar uma onda, pessoal. Gente, Kawane passada. Passado. Ela chegou na festa e disse gostoso nesse beck-tove, né? Ah! Vamos chamar, então, pra tirar isso a limpo. Babau e Kawane, suba aqui na rádio. Que os ouvintes da Casa da Barra querem saber se isso realmente é verdade. Se rolou esse trizal. Babau, Kawane. Kawane, chama Babau e suba aqui rapidinho. Que daqui a pouco vai começar uma dinâmica valendo dinheiro. Por favor, Kawane e Babau, suba aqui. Gente, isso aqui ficou quente. Tá esquentando, eu já tô calou. Passado, você vai lá. A gente quer saber onde se pegaram. Porque se pegaram, se pegaram. E por que você não tá me sentindo? Lógico, eu tô empendendo. O Babau e... E eu não soube nem pela Kawane e nem pela outra pessoa que ficou... Que ela sai de Kawane e saiu da Casa do Babau com a blusa do Babau. Puta, eu tenho essa história. Ela tá com a camiseta do Babau na Casa do Babau. Meu que me ator. Foi, foi. Com certeza. A gente não queria isso, mas a gente quis. É porque eu ia contar, né? Eu não preciso saber o que tá acontecendo. Cadê o... Kawane e Babau, por favor, suba aqui pra dar entrevista na nossa rádio Fopoca. Tá chegando. Olha. Cadê o Babau? Olha ele. Babau, vem cá. O que foi? Senta aqui. Vocês podem dar entrevista com a gente na nossa rádio Fopoca? Senta aqui, minha gente, por favor. Simone e Cláudia vão sabatinar vocês. É, quero saber. Senta aqui do ladinho, Kawane. Senta aqui, do ladinho. Senta aqui do ladinho do Babau pra ficar... Isso. Vai. Por favor, sabatine. Kawane, meu amor, conta pra gente. Naquele dia que você dormiu na casa do Babau, você tem como camiseta dele? Mulher, ali não foi, não, mulher. Foi porque eu bebi demais, né? Ele me ofereceu muita bebida, assim. Acho que pra ficar comigo, né? Não, ali foi... Aí, bebi demais, saí com a camiseta dele. Nem sei o que rolou. O que rolou mesmo, né? Não, aí, pera aí, pelo amor de Deus. Ali foi o Lucas, que fez ele tomar uma dose de whisky. E ele não é, ela não é, costumava tomar whisky. Sim. Tomou várias. O Kawane, e o convite, partiu dele pra ir pra casa dele, não foi? Ele me ofereceu. Fale, Kawane. Foi, foi. Fale tudo, spane, spane. Cunhado? Cunhado, que vertente é essa que você não me contou? É, agora que ela tá fazendo a linha difícil, é? Gente. Ela foi lá no avô, que é minha família que tava lá. Tava a família dele, então? Ela foi comer uma carne assada. Não, você... Ela não é de tomar uma carne assada. E você deu linguiça. Aí ela foi comer uma carne... Eu sei. Ela foi comer uma carne assada na sua casa. E aí ele meteu linguiça nela. Pois sim, meteu linguiça. Vamos assumir. Não, não, já tá indo demais. Não, pera aí, pera aí. Vamos aos fatos. Teve fato. Essa não me contou isso. Ela não é o quê? Olha como ele sabe o gosto. E aí, passou mal, começou a vomitar. Eu tive pena. Tem que pena. Quem tem pena é galinha. Passada. Prometeram nada, entregaram tudo. Pegaram tudo, é isso aí. Babau, licença. Babau, homem que é homem assume. Vou perguntar pra Cawani, que é uma carne mulher. Cawani, vocês não ficaram na casa do Babau? Passada. Olha, tá vendo? Não quer assumir. Não, fala a verdade. Não, a gente não ficou, mas ainda pode acontecer, mas... Eeeeee, já vou logo avisando a Ana Richelle que ela se prepare, porque até o macho dela tá no meio, que eu já gostei. E aí, ela veio pra curar o olho. Então vem cá, vem cá, vamos pra gente assumir agora. Cawani, Cawani. Gente. Cawani, assuma pra gente. Você é um timão desse que ficaria com o McDover na festa? Porque desde a barra passada, já percebi ele olhando pra mim, com vários olhares de desconto. Na canela da barra passada. Eu mesmo aqui, ó, certeza absoluta. Gente, o McDover, não. Deixar mal, com ciúmes, tensíssimo. Tensíssimo. Mas então, eu sei que você é muito bem resolvida, mas o que o povo quer saber, o que a gente quer saber é, você ficaria com uma gata, com uma Cawani? Você quer deixar que mais nervosa é uma cunha toda. Pelo amor de Deus. Ficaria, mulher. Você ficaria ou não ficaria? Você ficaria ou não ficaria? O que o povo quer saber? Ficaria ou não ficaria? Ficaria ou não? Vai, Paulo. Direto pra Cawani. É uma mulher linda, Cawani. Não, eu sei que é uma mulher linda. Ficaria, ficaria. E tem uma química, não tem? Eu tô doido. Eu tô doido. Tem uma química, eu tô pegado. Não, 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 não. E essa química vai ter agora. Porque vai passar mal, mas eu vejo. E você vai salvar. E você vai salvar. Ele é um grande salva-vidas. Mas eu não sabia. Essa química aí, né? Ela tem assim comigo. Há muito tempo eu não sabia. Você é o crunch dela. Aqui, cunhado, é desse jeitinho. Você é o crunch dela. Chega! Não, não, não. Gente, é muita química. Eu tô pegado. Obrigado, Babau. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Obrigado. Obrigado, Cawani. Nossa rádio fofoca fica por aqui. Gente, é isso aqui. Pode ir. Vai, brinde da rádio. Ei. O que é isso aqui? Você vai dar. Elas são assim. Depois que pegou um, meu amor. Tem que pegar as outras. Muito bem. Essa é um pouco maior. É um pouco maior. Eu não digo nada a você. Imagina. E aí Eu não digo nada a você. Eu não digo nada a você. Obrigado.